Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista. Hoje para comentar o IPO da Pets, eu peço desculpa se tiver barulho aí, hoje a gente tem vento aqui, então cada dia uma aventura diferente. A faixa indicativa, e um carro passando agora, aparentemente está empolgante o negócio. A faixa indicativa de preço, está aí no canto, para a gente começar já vendo ali a faixa de preço indicativa, que deve sair o IPO, o montante primário, de oferta primária, oferta que vai direto para o caixa da empresa, para ela poder fazer o uso daquele dinheiro, de R$324 milhões líquidos pelo preço médio, de R$3,75 milhões, e o restante, os outros 85% da oferta, são secundárias, justamente da saída de um fundo de investimento, que faz parte ali da gestão da empresa nesse momento, e a gente vai comentar isso mais para frente. A empresa opera uma rede de lojas, de centros veterinários de estética animal, então é como se fosse uma pet shop completa, são 99, se não me engano, clínicas e centros de tratamento ali dentro das lojas, inclusive integrados, e aí com estética animal, corte de tosa e por aí vai. Então o posicionamento geográfico está aí na tela, e esse posicionamento geográfico mostra um espaço considerável ainda para a expansão da operação, que é super positivo, de fato casa com a estratégia deles de crescimento essa expansão, e a gente vê que de fato eles têm ali um posicionamento mais focado em sudeste, e com bastante espaço ali para expandir ainda para outras áreas, ou até de intensificar dentro das áreas que eles já estão atuando. Agora a gente tem uma martelada, reforma novamente, então peço desculpa novamente. O operacional da empresa é super bem rodado, a gente vê ali com o aumento das operações, um forte crescimento do número de lojas pelos números, a gente vê que consequentemente a receita líquida sobe consideravelmente, esse crescimento em grande parte por alavancagem, então a gente vê ali uma tomada consistente de endividamento, quando a gente abre ali as contas do aumento do endividamento, e esse crescimento vem acompanhado também do maior crescimento do EBITDA, então ela tem ali um ganho de escala, o que afeta positivamente a margem EBITDA, que vem subindo paulatinamente, trimestre a trimestre, desculpa, ano a ano, então ela está de fato com um ganho de escala, com um ganho de tamanho, ganhando também qualidade operacional, eficiência operacional, que é super positivo, e mesmo com esse crescimento de EBITDA, a gente ainda assim vê um aumento de alavancagem, o que significa justamente que ela está de fato alavancando consideravelmente para poder manter esse crescimento mais agressivo, o dívida líquida e EBITDA ali, o índice que a gente mede a alavancagem geralmente, em duas vezes, não é preocupante, especialmente com baixo custo de carregamento da dívida nesse momento, a gente tem juros muito baixos, então não é propriamente preocupante, é simplesmente algo para a gente levar em consideração nesse período. O lucro, como a gente pode ver, não acompanha o mesmo nível de crescimento, de evolução que a geração de caixa operacional segue, então assim, nada preocupante também, justamente porque ela está em franca expansão, é natural que a gente tenha ali uma perda na rentabilidade de operações que crescem dessa forma agressiva, especialmente se eu estou crescendo por alavancagem, onde aquilo ali vai me gerar um custo financeiro, de juros, amortização e por aí vai. Apesar do online dela ter pouca participação nos anos anteriores, a gente vê que é 7,7% da receita bruta em 2019, a gente vê um forte crescimento da participação, atingindo ele próximo de 20% no primeiro semestre de 2020, isso em grande parte apoiado pela pandemia, e mais do que isso, a empresa tem uma política de omnichannel bem forte, que inclui inclusive a visão de operar as lojas deles como os pequenos hubs de distribuição, eu comento isso para várias outras operações, acho que é uma forma de ver as lojas como super positivo, via varejo, está vendo dessa forma, Guararapes está vendo dessa forma, a própria Arizo está começando a ver dessa forma, então vejo como bem interessante ali. Os resultados do primeiro semestre de 2020 mostram ali uma forte resiliência frente à pandemia, o que é mais um ponto super positivo, de fato a operação da empresa é super positiva, a gente tem o NPS, o Net Promoter Score, que é a possibilidade, a probabilidade de um cliente indicar para um próximo esse serviço, a loja e tal, de 83% nas lojas físicas, 75% nos canais online, bem forte o NPS, super positivo, é mais um ponto super positivo, a empresa, resumindo, a empresa está muito bem. Eu não vejo problema na estrutura da operação de IPO, não vejo ela como negativa, isso porque a gente tem sim a saída de grande parte do fundo de participações, no máximo ali da saída, ele chega a uma participação ali de 5%, 6%, mas a gente tem a manutenção total da participação do sócio fundador, o que mostra ali de fato o desenvolvedor da ideia, está comprado no projeto médio e longo prazo. Vale observar que se tiver de fato a oferta agressiva, como eles esperam, a gente vê uma retenção menor do que 50% no grupo controlador, o que pode estimular a tentativa de formação de novo grupo controlador, inclusive através de acordo de acionista, e pode inclusive estar estimulando essa demanda que a gente já está vendo, hoje saiu no noticiário, que a demanda ali já passou três vezes o ofertado pelo IPO. Então assim, isso aí pode estar justamente sendo estimulado por grupos maiores, fundos de investimento, investidores institucionais tentando ele montar um bloco de controle considerável, justamente para tentar poder alterar o andamento da operação, fazer parte de um grupo de controle. Não necessariamente negativo, mas é algo que eu acho que vale a pena observar, para quem tiver interesse de entrar no IPO. O uso dos recursos é casado com o que a empresa tem feito, e tem de fato funcionado, eu falei ali a expansão por alavancagem, nesse caso aqui vai ser a adição de sócios para um montante ali, usado justamente para a expansão de lojas e hospitais e clínicas, e também investimento ali no online e on-dem-channel, então muito casado com a estratégia, continua mais do mesmo. A parte que me incomoda e que me desincentiva a investir nesse IPO é a diluição, que sai ali de um básico de 90,4%, acho agressivo demais, e pode chegar a 94,6% de diluição automática de quem acaba entrando ali isso no preço médio, e para mim isso aí são níveis de diluição de empresas de tecnologia e inovação, com capacidade de crescimento exponencial pós-IPO, com capacidade de utilização desses recursos de forma a arrecadar com aquilo um rendimento exponencial pós o acontecido, de forma que acho que isso aí perde um pouco aqui a noção, e ignora um pouco o fato de que isso daqui nada mais é do que uma rede varejista de serviço pet, que tem sim uma parte de omni-channel bem desenvolvida, tem sim uma parte online bem desenvolvida, mas não é propriamente uma empresa de tecnologia, não é uma das... não é uma Tesla da vida nem nada disso, tá? Então assim, acho que vale repensar essa questão na questão da precificação. Então, pela diluição, e apenas pela diluição, eu não tenho apenas não, porque assim, o preço faz diferença, não vou pagar absurdamente acima do que eu acho que vale um ativo, só porque é um bom ativo, tá? Especialmente vendo a perspectiva de crescimento ali não exponencial, perspectiva de crescimento positivo, mas não exponencial. E aí, mesmo sabendo que o fluxo de capital, fluxo financeiro agressivo pode causar subida no preço do ativo, nesse curto prazo especialmente, eu não opero fluxo de caixa, tá? Não opero fluxo de capital, não opero... Ah, vão, empolgou, todo mundo vai comprar junto, então o preço tende a subir, então eu tenho interesse no ativo, acho que é interessante a empresa, mas um preço consideravelmente razoável, mais razoável e não tão diluído, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, arroba investir com sim, é só chegar lá, falar comigo, fazer pergunta no direct message, eu sempre respondo. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como um mero detalhe, até a próxima análise.